Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que é investimento ESG? Acompanhe com a gente. O investimento ESG está crescendo, não só no mundo, mas também no Brasil. Só para você ter uma ideia, os fundos ESG já contemplam e batem a marca de 1 trilhão de dólares em patrimônio no mundo. Mas você deve estar aí se perguntando, peraí, Haroldo, mas o que é essa sopa de letras ESG? E afinal, o que significa investimento ESG? É justamente isso que nós vamos conversar. Vamos inicialmente explicar o significado da sigla ESG, que em português significa ambiental, social e governança. Dessa forma, quando nós estamos falando de investimento ESG, nós estamos olhando para este tripé. O interesse por esses tipos de investimento vem sendo fomentados e fortalecidos, principalmente por investidores do mercado europeu e do mercado americano. Mas já começa a surtir efeitos e sendo impulsionado no mercado brasileiro. Aliás, em função das mudanças climáticas da onda verde, nós já estávamos falando bastante do E. Por outro lado, até mesmo em função das questões ligadas à corrupção e práticas ligadas à própria organização, focamos muito no G. E recentemente, com a pandemia, nós passamos a discutir cada vez mais forte o aspecto social. Vamos agora detalhar e explicar um pouco melhor, afinal, o que significa essa sigla ESG. E vamos percorrer cada uma delas. O E, o S e o G. Começando pelo E de ambiental. Quando nós falamos de investimentos ESG e olhando para o pilar E do ambiental, a ideia é o investidor evitar empresas que gerem externalidades negativas dentro do seu processo produtivo. Aliás, se você quiser saber mais sobre externalidades negativas, você vai encontrar no canal e até mesmo um podcast dedicado sobre este assunto. Mas para a gente não detalhar e se prolongar sobre externalidades negativas, aqui entendo o seguinte, o grande objetivo é focar em empresas que reduzam a sua pegada de carbono. Empresas que tenham o menor emprego de produtos químicos tóxicos. E mais do que isso, empresas que fomentem ações de sustentabilidade. Vamos olhar agora o pilar do S, o pilar de social. Basicamente, quando nós estamos olhando para este atributo, nós queremos saber como que a empresa lida com as questões sociais dentro da própria empresa, mas também com a comunidade. Mais do que isso, nós estamos interessados em saber quais são as práticas e como que a empresa lida com programas de diversidade, de inclusão, programas de contratação e até mesmo de relacionamento com a própria comunidade. E por fim, o G de governança. Quando nós olhamos para esse aspecto, nós estamos interessados em saber como que é composta a diretoria, o conselho de administração, a remuneração dos executivos. Em outras palavras, até mesmo a promoção e a divulgação de relatórios, sejam eles de sustentabilidade ou até mesmo de ESG. Pessoal, veja que eu fiz aqui uma breve revisão e uma breve apresentação do que significa afinal o E, o S e o G. Portanto, estes atributos, essas características, a partir de agora, passam a ser fatores determinantes para o investimento. Tradicionalmente, os investidores faziam a alocação dos seus recursos e, consequentemente, do capital, baseando-se em medidas financeiras. A partir de agora, não só iremos olhar e estamos olhando apenas para medidas financeiras, mas também passamos a olhar para medidas métricas de ESG. Desta forma, o investidor ESG está fazendo um processo de investir e buscar uma sociedade melhor através, justamente, de empresas que promovam e tenham padrões ambientais, sociais e de governança rumo ao mundo melhor. Portanto, para a gente fechar essa primeira classificação de ESG, eu gostaria que você marcasse bem o seguinte. Toda vez que estivermos falando de investimentos ESG, nós estamos falando de empresas que acabam adotando padrões socialmente corretos do ponto de vista social, ambiental, éticos e de governança. E que os investidores, a partir de agora, passam a olhar para estes atributos, principalmente pensando em métricas que vão gerar valor no futuro. Você deve estar se perguntando, Haroldo, mas quem avalia, quem determina este score, este rating de ESG de uma empresa? Como é que eu comparo se a empresa A é melhor que a empresa B sobre o ponto de vista de ESG? E é justamente este o ponto ainda nebuloso e em desenvolvimento. Várias empresas, inclusive as empresas de rating de crédito, estão trabalhando, sejam em metodologias ou em formas de apurar, justamente criar um score para ESG das empresas. Eu vou exemplificar essa situação com uma empresa. Vamos pegar aqui o setor de tecnologia, ou especificamente empresas do setor de TI. Quando nós olhamos para o score de uma empresa de TI, ela pode ter uma nota elevada do ponto de vista de ESG. Principalmente porque possui um baixo impacto ambiental, quando eu olho para o E. Por outro lado, eu posso fazer uma crítica, mas será que ela não deveria ser penalizada do ponto de vista social? Afinal, trabalha com dados dos indivíduos, com dados de pessoas. E esses dados podem ser utilizados de forma indevidas, ou até mesmo acabar vazando. Esse exemplo que eu estou dando para vocês, mostra uma problemática recente de ESG. A ausência de critérios universalmente aceito, que regule e que meça o score de rating, o score de ESG de uma empresa. O que é mais interessante é o seguinte, Ame-o ou deixe-os os score, ou mais do que isso, a sigla ESG veio para ficar e certamente passará a fazer parte do nosso dia a dia. E cada vez mais, não só investidores, mas credores, e nós como indivíduos, como pessoas físicas, vamos cobrar as organizações também pelos seus impactos e pelas suas ações do ponto de vista ambiental, social e de governança. Você deve ainda estar se perguntando, Haroldo, mas isso não é um pouco de modismo? Ou seja, isso gera valor? Vou aqui fazer uma provocação com vocês. O investidor, quando olha para a ESG, ele está buscando empresas que tenham clientes fiéis, baixo nível de turnover dos seus colaboradores, profissionais inovadores. Em outras palavras, isso reduz o risco, e o que o investidor muitas vezes está buscando. Portanto, é preciso entender o seguinte, a partir de agora, os investidores estão interessados em investir em empresas que possuem os mesmos valores que ele. Ou seja, eu vou investir em uma empresa que compartilha dos mesmos valores que eu. Só para você ter uma ideia, vamos fazer uma comparação. Quando nós olhamos para os millennials, isso mesmo, aqueles que nasceram entre 1995 e 2015, já encaram o seu consumo de forma consciente e sustentável. Portanto, passam a olhar também para o seu investimento desta forma. Aliás, eles nasceram justamente durante o auge da nossa crise climática e ambiental. Portanto, pessoal, para a gente fechar essa discussão, o mais importante é o seguinte, os critérios de ESG não são modismo. Passam a ser um padrão e uma exigência dos investidores. E não só dos investidores, da sociedade. Esses padrões passarão a guiar a alocação de capitais entre economias e entre setores. É uma moda que veio para ficar. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, acionar o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho